Diretamente do estúdio do Rodj, aqui o MC Adriano, pra todo esse Brasil, pra todo esse mundão E aí Rodj, a firma é forte, mané, é o bonde do milhão Chegou o bonde do milhão, tá maluco, ro? É dinheiro na mão E as novinhas? A novinha, 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 a novinha é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Rebola e vão até o chão, sabe por que, ro? É o camarote do patrão, as novinha se amarram, cordãozão de diamante, vários dinheiros na mala, é duas pra cada um, se marcava de sequela, nosso bonde é pesadão, é tipo casa da moeda Se ligou, mano? Chegou o bonde do milhão, tá maluco? É dinheiro na mão E as novinhas? Mudou, hein, mudou, hein, mudou, hein, mudou, hein Agora mudou, 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 mudou Tu tá me provocando rebola, me olhando, eu sei que tu quer, não precisa negar Aí novinha, não precisa, pois não precisa, pumpedu, sei que você vai gostar Olha só como tá, olha só como tá, já toda sonhadinha, prontinha pra eu te beijar Mudou, hein, mudou, hein, mudou, hein Na bachada, deixa pra quente, pode crer, só tem guerreiro Levanta a mão pro alto, quem não gosta de... Levanta a mão pro alto, quem não gosta de... Baile, 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 baile lotadão Baile, 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 baile lotadão Mudou, mudou, mudou Fola cerveja, cerveja no pó 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 Mudou, mudou, mudou Juliana tá querendo, Fabiana tá querendo A Patrícia tá querendo, a Renata tá querendo Juliana, Fabiana, Andressa e Asmine E aí ó, se for borracha fraca, nem tentem Hoje elas estão incorporadas Hoje elas só querem no... Música Mudou hein, essa é a música que marcou minha vida É a música que com certeza vai me levar pra esse mundo olha fora Ontem eu estava pensando e cheguei a conclusão Que a vida que estou levando não tá mole não Mobilizado na cadeira sem poder fazer nada Às vezes bate uma tristeza e o coração com mágoas E o sucesso que eu fazia hoje já passou O amigo que eu confiava me abandonou Eu vou dizendo sem neurose e com satisfação Nessa vida você vale o que tem, irmão Eu tô colado, mas se liga eu voltei a cantar Eu acredito e tenho fé que vou andar E pode crer, nessa guerra eu não vou desistir O meu escudo é minha fé e eu vou conseguir Tchau, 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 tchurururum Nessa escola da vida eu fui mais um Tchau, 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 tchurururum Nessa escola da vida eu fui mais um Vamos mudar com o estilo, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar Aí mulherada, aí novinha, gosta de dinheiro? Você gosta de dinheiro? Dançado, 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 dançado real Dançado, dançado, dançado real Mexica bunda, mexica bunda Muito obrigado rapaziada, muito obrigado Rô DG Muito obrigado a todos os convites Muito obrigado a todos aqueles que curtem meu som Que Deus abençoe vocês Muito obrigado Mepo Esse é o salve do MC Adriano, diretamente de Rio de Janeiro. Ô DJ, é nóis, Piel. Coelho.